Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal e olha o que eu tenho aqui hoje, receitinha fácil, utilizando apenas dois ingredientes. Essa daqui é aquela pomadinha de assadura, gente, tem a Bepatol, tem Poglose, Demodex e tem Bepatriz, enfim, tem diversas pomadinhas com diversos preços, aí você escolhe aquela que cabe no seu orçamento, tá legal? Não precisa escolher nenhuma dessas que eu tô utilizando, não, mas é importante que seja de assadura. Esse daqui é aquele antigo, velhinho aí, nosso amigo, óleo de amêndoas, né? Esse aqui é aquele amêndoas doce, gente. Ele é tanto pro corpo quanto pro cabelo, então ele é maravilhoso. Esse óleo aqui, ele é muito hidratante, ele atua na nossa pele contra as manchas e rejuvenescendo, da mesma forma que a pomadinha usa. É muito antigo esse óleo aqui, ele é desde a época da vovó, né? O óleo de amêndoas, gente. Isso aqui é maravilhoso, você encontra em qualquer farmácia, supermercados e lojas de cosméticos e com preço super acessível. É importante lembrar também que o óleo não precisa ser dessa marca, tá? Essa é uma receitinha pra você fazer à noite antes de dormir. Eu quero lembrar pra você que não precisa você fazer assim exatamente no recipiente, não. Você pode fazer, gente, na própria mão, tá? Porque aquela receitinha que é tão fácil de fazer que não precisa de recipiente. Eu utilizo aqui somente, né? Pra poder ficar mais fácil, pra vocês acompanhar melhor. Mas eu geralmente, eu coloco na minha mão, misturo tudo e passo na pele. Se trata de uma colher de sobremesa de óleo, né? De amêndoas, se você não tiver, utiliza outro, mas se puder, adquirir esse aqui é melhor. E um dedinho, assim como eu mostrei, de pomadinha de assadura de bebê, que pode ser qualquer marca. Não esqueça que antes de aplicar na pele, você precisa realizar um teste alérgico só depois que você aplica. Eu aplico em toda a minha pele antes de dormir, gente, e no outro dia eu retiro. Simples e fácil, né? É uma receita que pode ser feita todos os dias e os resultados são impressionantes. Se você gostou, eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, me deixa aí nos comentários que eu vou voltar pra responder. Até o próximo vídeo.